Já estou de volta aqui com a sequência do seu Alterosa em Alerta e deixa eu conversar de novo com a Gisele Clara que parece ter uma situação inusitada aí em Carangola. Gisele, uma ambulância estaria andando na cidade transportando um paciente com a porta aberta. É isso mesmo? Foi isso mesmo. Foi inusitado, foi um vídeo que foi gravado na véspera de Natal por telespectadores que estavam passando por lá e se surpreenderam com essa cena. Olha só, as imagens vão entrar aí pra você assistir. O rapaz era um paciente, estava dentro da ambulância e a ambulância estava circulando pelas ruas da cidade de Carangola com as portas de trás abertas. O paciente até tenta se levantar em algum momento pra poder tentar ver o que estava acontecendo mas ele se desequilibra e cai dentro da ambulância de novo e essa ambulância circulou por muito tempo com as portas abertas na cidade. O telespectador estava passando ali atrás achou, se surpreendeu e fez a imagem. Olha gente, estou vendo ali, estou surpreso Gisele com a situação a porta, a parte traseira aberta ali. Nesse momento, olha só, o paciente está ali, ele sinaliza ele vai tentar levantar. Olha, está acompanhando Gisele? Ele vai tentar levantar. É um perigo se ele cai dessa ambulância. Olha, ele quase caiu ali, Gisele, você viu? Ele quase caiu ali, ficou com as pernas pra cima parece que a ambulância estava fazendo uma curva nesse momento. Olha só o perigo, gente. Esse rapaz, Alessandro, ele tinha tido um corte no braço ele foi levado pro hospital justamente por conta desse ferimento mas poderia se tornar uma coisa muito mais grave se ele caísse do carro, né? Com certeza, com certeza. Você está vendo as imagens aí que nós recebemos aqui pelo nosso WhatsApp. Isso aconteceu, gente, na véspera de Natal ali por volta de 11 horas da noite. Nesse momento ali, você está vendo só quando ela para e para ali com as portas traseiras abertas. Gente, que situação, hein, Gisele? Você vê o tempo que esse telespectador seguiu a ambulância, né? E poderia, o homem poderia ter caído, né? Ter caído ali da parte de trás da ambulância como Gisele Clara falou. Ele foi ser atendido na Casa de Caridade de Carangola com um corte no braço um corte que possivelmente foi provocado, né? Por arma branca, uma faca, né? Foi ser atendido ali. Segundo o pessoal do hospital, conversou com a nossa equipe, né? O homem apresentava sinais de embriaguez enquanto ele foi sendo atendido ali o que não justifica, gente, esse tipo de situação essa falta de atenção de quem estava conduzindo essa ambulância lembrando pra você, essa ambulância pertence à Prefeitura de Divino estava fazendo o deslocamento desse homem que se feriu na cidade de Divino pra ser atendido na Casa de Caridade de Carangola e olha só o risco esse trecho que você estava vendo aí nas imagens foi um flagrante dos nossos telespectadores ali transitando pelo centro de Carangola até a chegada da Casa de Caridade agora imagina, Gisele, o resto do trecho, né? A parte de estrada, de rodovia entre uma cidade e a outra se ainda estava nessa situação risco muito sério isso É, a gente espera que não tenha sido tanto tempo além dessas imagens a gente vê que a ambulância para, né? pro atendimento então a gente espera que não tenha sido tanto tempo antes do telespectador flagrar essa cena Com certeza E pra entender isso, a gente tá esperando, aliás o contato aí, resposta da Prefeitura de Divino em relação aos nossos questionamentos sobre essa situação da ambulância a gente tá tentando amanhã inteira falar com o pessoal da Prefeitura os telefones, né? nem chama e não atende não responde e-mail a gente tá aguardando esse posicionamento pra entender, né? o que que aconteceu aí nesse transporte do paciente de Divino pra Carangola com as portas traseiras da ambulância aberta a imagem tá aí na tela do alerta pra você conferir muito obrigado, Gisele